Olá, bem-vindas aqui ao canal do Diário de Batom, eu sou a Sofiane Vaspal e tenho um convidado muito especial hoje aqui comigo. Tenho comigo o doutor Cláudio Mendão, que é médico veterinário e pessoa responsável pela saúde animal da Bayer. E eu gostaria hoje de falar de uma ação muito, muito, muito importante e muito bonita, que eles estão a desenvolver uma campanha, que estão a desenvolver este verão, que eu acho que é muito importante e que vocês devem conhecê-la o mais possível. Estou em Pulgas para te Conhecer. Fale-me um bocadinho, doutor Cláudio, o que é que a campanha é esta? Ora bem, a campanha Pulgas para te Conhecer foi uma ideia que surgiu na Bayer, na Divisão de Saúde Animal, e que visa, sobretudo, combater o abandono dos animais numa época que, infelizmente, se verifica ainda mais do que é habitual, que é a altura das férias. É horrível. E a ideia é simples, procuro até, no fundo, oferecermos a alguém que vá a determinadas associações de animais, podemos dizer depois os nomes dessas associações, se forem adotar um animal durante este período, têm um kit de materiais que é disponibilizado pela Bayer. Esse kit de materiais são coisas úteis para, digamos, os novos donos, ou de um cão ou de um gato. E vocês, com esta ação, o que vocês pretendem é incentivar as pessoas à parte da adoção, já para não falar de não abandonar animais, sim, isso nunca na vida, mas para quem não ter, também pode adotar e, com isso, facilitar, ajudar essa adoção com um ou outro pormenor que pode ajudar naquele início, nos primeiros passos da ligação entre o dono e o animal. Vocês disponibilizam realmente um kit com essas associações. Já agora, que associações são essas que estamos a falar? Nós procuramos ter, digamos, uma cobertura nacional. Claro que é impossível ir a todas as associações. E, no fundo, o número e o vado das associações mostra, de facto, que isto é um problema a nível nacional. Muito grande. Existem bastantes. Conseguimos selecionar sete. Posso lhe dizer os nomes, não sei de forma, mas lhe lhe. Já agora, ok. Portanto, vocês saberem, se quiserem adotar, se quiserem também estar ligados a esta campanha, que é muito importante, nós vamos então dizer qual é o nome das associações. Portanto, é a Animarco, a Associação dos Amigos dos Animais de Marco de Canaveras, a Amiama, a Associação dos Amigos dos Animais e do Ambiente da Amadora, a APAF, a Associação de Proteção Animal da Figueira da Foz, o Cantinho dos Animais de Évora, o Cantinho dos Animais Abandonados de Viseu, a ASPA, a Associação Scalabitana de Proteção Animal, e a AAABFX, que é a Associação dos Amigos dos Animais de Vila Franca de Xida. Vocês tentaram, então, cobrir praticamente todo o Portugal? Dentro das nossas limitações, digamos assim, possíveis, mas sim, tentamos estar um pouco do norte a sul, ou seja, para não ser uma ação localizada, e para, no fundo, um pouco, por todo o país, desovar quem estiver disposto a adotar um animal, quem estiver a levar, digamos, mais um elemento para a sua família, poder fazê-lo de norte a sul. E vocês têm visto, com a minha relação com os bichos, com a Olheco Blush, que vocês desvaram com a Blush, e com a Pipa, e com a Meg, mas a Blush é a famosa estrela do diário do batom, e vocês têm visto, realmente, a felicidade que é ter um animal, e vocês poderem dar essa felicidade ao outro animal, porque não é só fazer bem a ele, é, principalmente, fazer bem a nós. Por isso é que é importante estas campanhas de adoção, por isso é que é importante esta ligação, também, com estas associações, que, por um lado, infelizmente, serem muitas, porque quer dizer que o problema é grave, e é grave em Portugal, por outro lado, ainda bem, porque há pessoas maravilhosas neste país, estão dispostas a ajudar, custo, muitas vezes, zero, por amor e por paixão, e nestas, agora, estas sete associações espalhadas pelo país, eu vou depois colocar em rodapé, e vou colocar, também, por baixo, os links, para vocês ficarem a saber, incentivar-os vocês, isto tanto de cães e gatos, ou...? Cães e gatos, no entanto, sabemos que, normalmente, o problema dos cães é superior aos gatos, e, seguramente, irão existir mais adoçais de cães do que de gatos, pelo menos, também é uma das tradições em Portugal, Portugal, Espanha, curiosamente, são países em que, todavia, existem mais donos de cães do que de gatos, ao contrário de alguns países da Europa e do resto do mundo, em que já há mais gatos do que cães, mas Portugal continua a ser um país em que as pessoas... Eu gosto de tudo por isso, gosto de tudo. Gostava de ter, também, hipopótamos, mas pronto, não posso. Se puder dizer, só chamar a atenção a uma coisa, e, de facto, foco aí um aspecto que eu acho que é essencial, na adoção dos animais, o cuidado que devem ter, sobretudo, atuar impreventivamente, consultar os meios de hospitalidade... Pois é, é isso que eu também lhe ia perguntar, que responsabilidades é que carrega uma adoção? Às vezes, as pessoas também não têm, ficam muito assustadas, e outras são muito, também, às vezes, mais, podes, leixadas. No fundo, as pessoas têm... Eu acho que, quando se opta por ter um animal em casa, as pessoas têm que compreender que é mais um elemento da família. Não podem pensar que há alguma coisa que hoje têm, se amanhã não se tem, ou se vai tratar assim. Se não se descartam animais. Não se descartam animais. É um membro da família. Tem que ser tratado como tal. Têm necessidades próprias. E têm que ter uma atenção muito própria, também. As pessoas têm que pensar que têm de ter tempo para dedicar a esse animal, como dedicado eventualmente aos filhos, a alguém mais idoso, que precisa de uns cuidados, digamos, adequados. O animal é exatamente isso. Dito desta forma, pode parecer que é muito trabalho. Não é. E, na verdade, normalmente são momentos de prazer que a pessoa tira da companhia do animal. E que podem até ser positivos. Hoje em dia, fala-se muito nisso. As vantagens em ter um animal para quem tem crianças, para as pessoas idosas, que normalmente estão abandonadas, não têm... Hoje em dia já existe muitos estudos a mostrar isso mesmo, que animais, sejam cão ou sejam gato. Um cão, por exemplo, pela atividade que obriga as pessoas a terem prolonga a cabeça ao ouvido. Sair de passear, de ir à rua. Vocês não percebem o que é isso. Eu sei que é importante. Eu estou sempre a dizer. É uma maneira de pessoas que muitas vezes estão em casa, sozinhas, saem, veem pessoas, conhecem outras. Vão ver o sol, vão ver o mar, vão ver tudo. E as pessoas ficam muitas atrofiadas. E os animais fazem isso. Têm essa boa ligação. Ligam-nos ao mundo. Os animais ligam-nos ao mundo. E não são difíceis de tratar. Que é uma das coisas que quero passar também. Os animais, fazendo-se prevenção, sobretudo de parte das doenças, com uma alimentação correta, uma visita ao veterinário, duas visitas por ano, é mais do que o suficiente. E conseguem ter, digamos, um companheiro, como não têm de outra maneira. Porque são animais que se dedicam 100% às pessoas. Por acaso, falei-me num ponto importante, porque um dos meus grandes sonhos era ligar, por exemplo, orfanatos e casas de idosos a associações de animais abandonados. Porque eu acho que é uma ligação que é preciosa. Uma pessoa, aliás, que está aprovada, até com crianças que muitas vezes têm dificuldades de aprendizagem e tudo, a maneira como um animal ajuda a evoluir, a socializar essa criança, a que ela esteja integrada, em que ela evolua. E isso é maravilhoso. E eu gostaria, muitas vezes, que este país mudasse essas mentalidades. Eu posso lhe dizer, existem várias coisas que conheço feitas no estrangeiro, nomeadamente com associações, com crianças, por vezes com algumas deficiências, em que se levam animais a essas mesmas associações, interagem, e por vezes acontece. Mas a ligação era perfeita, era, por exemplo, alguns animais abandonados poderem fazer parte desses locais em que, por exemplo, os idosos vivam com cães e com gatos, e que se divirtam, interajam, e que sintam amor e sintam carinho. Porque não há nada mais forte, leal, do que o amor e carinho de um gato, de um cão, de um passarinho, de um animal que nós tínhamos. Eles fazem parte, realmente, da nossa família e não há nada mais fiel. Vocês sabem, quem tem, sabe o que eu estou a falar. Quem não tem, está a tempo de ter. Está a tempo de ter e de experienciar. Diga-me uma coisa, porquê o nome Pulgas associado a esta campanha? Foi um 2 em 1 Pulgas, porque associa, de facto, aquela... A uma gacão. Exato. A gacão também de... E pronto, para chamar a atenção a esse aspecto, de facto, que é essencial, e estamos na altura de que as Pulgas e os outros parasitas externos atuam com bastante força, é que, de facto, as pessoas aí têm que ter muito cuidado, mas esse cuidado, uma vez mais digo, e eu forço sempre esse aspecto, não é complicado, hoje em dia, com prevenção. Utilizando produtos relativamente simples. Sim, a pipetazinha. Mensal, uma coleira, há vários, hoje em dia, que se podem utilizar. consegue-se evitar essas situações quase a 100%, e, portanto, é só uma questão de nos mentalizarmos por vezes, às vezes, que temos que fazer essas intervenções. É fácil depois as pessoas esquecerem-se disso, mas podem ser feitas. Com o tempo, com o tempo, nós vamos conseguindo isto tudo. Agora, para terminar, diga-me só uma coisa, como é que a pessoa pode adotar? É dirigir-se às associações, às tais que... Às tais que nós acabamos de dar o nome há pouco, contactá-los, portanto, e o processo é o processo normal que eles... De adoção. De adoção. Claro que pretendemos pessoas que façam adoções responsáveis, ou seja, que estejam conscientes daquilo que estão a fazer, não se arrependerem no dia seguinte. O que nós, aqui na Baira, no fundo, quisemos foi ajudar as associações a ter algo para dar mais... Para dar mais, não sei só o cãozinho, mas poderem receber, por exemplo, vou-vos mostrar. Uma bolsinha, com muita gira. Para pôr os medicamentos, as coisas que necessitem para depois ter... Até da higiene, os xampus, olha, um comedor. Comedor, sempre. Isto é muito importante apanhar os cocós da rua. Exato. Por isso aqui o saquinho com os cocós. Isto é para porem depois o... para saberem das vacinas e de tudo o que é colocado. O chip também, é importante fazer colocar o chip nos animais e registá-lo que é obrigatório por lei. Depois tem uma toalha. Depois do banho e irem ao mar. Mas que eles não podem ir à praia. Nada que descem. E um saquinho para poder pôr isto tudo. Pronto. E não lhe deixe falar deste último outro. Este é muito interessante. Falta, vou remando aqui as coisas. Sempre por razão simples. É um imã, é uma toalha. Ah, que cheiro, pois é. É um imã para pôr no frigorífico. E onde a pessoa pode assentar ao longo dos meses as intervenções que tem que fazer com o seu animal. Como ir ao veterinário, tempo de vacinar, se já fez a desparasidação. Ou seja, uma coisa simples, fácil, e que pode pôr no seu frigorífico para se relembrar daquilo que tem que fazer. Já sabem, adotem um animal que estão em pulgas, vários, dejosos para serem adotados. Eu vou-vos colocar o nome das associações. Dr. Cláudio, muito obrigada por este bocadinho, por ter dispensado e muito obrigada por esta ação e por se envolverem, pelo menos, daquilo que eu acho que é um assunto tão importante a nível social e que a maior parte das pessoas não liga e que é grave. É grave. Não abandonem os vossos animais e se puderem, tiverem necessidades, por favor, adotem. Há milhares de animais necessitados, desejosos para ter um lar e eles merecem mais do que tudo e vocês também merecem dar essa oportunidade. Um beijinho muito grande. Obrigada por seguir a Diário do Batom. Já sabem que me podem encontrar. Vocês têm já alguma página associada a isto no Facebook ou alguma rede social? Não, não. Pronto. Mas se tiverem, eu coloco aqui e partilho, está bem? Era só uma questão de... Já sabem que a mim podem seguir no Diário do Batom, no blog diardobatom.com, no YouTube, no Instagram, no Facebook Diário do Batom, no YouTube. Inscrevam-se e agora também no Snapchat e eu ando a fazer assim os videozinhos mais descontraídos. Um beijinho muito grande da Cláudia. Olha, até breve. Até breve. Tchau. Tchau.